Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e esse é o nosso quarto die after, gente Olha só a quantidade de frizz desse cabelo, gente, sério, ó Acordei, fui, tomei banho, tomei café e eu dormi com ele solto E ó, eu só dei o voluminho assim ó, com os dedos nele E hoje vai ser preciso passar, né, algum olhinho, alguma coisa nele Porque ele já tá com uma quantidade de frizz muito grande E não sei, eu nunca deixei ele ficar tanto assim, sabe Mas confesso que eu ainda tô achando ele bonito Ele bonito, sabe, eu acho que ele ainda, eu acho que dá pra usar ainda hoje ele Por mais que ele esteja com bastante frizz, ele continua com a definição, ó Ó aqui, ó, tá vendo? Tem várias partes que ele ainda tá super definido, ó, vocês conseguem perceber? Então o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vim com um olhinho da Salon Line Esse daqui é óleo de umectação, blend de óleos, argã, manga e coco Gente, eles são pra todas as colubaturas de cabelos Até pra quem está em transição também Eu vou pegar uma quantidade muito pouquinha, gente Que é só pra passar nas pontinhas, ó O que que eu vou fazer? Uma Duas Duas gotinhas Eu vou pegar, ó Esse daqui é fluido restaurador de pontas Ó Um Dois E vou coisar as mãos E uma mão eu vou usar pra esse, ó Apesar que como tá muito, eu vou usar as duas, ó Você vai passando nele Até você sentir, ó, que tá saindo tudo da sua mão Agora a gente vai fazer a mesma coisa Pro outro lado, ó Uma Duas Um Dois Esse daqui é da Avon, viu, gente Faz muito tempo que eu tinha comprado ele Cabelos 100% mais brilhantes Espalha bem entre as mãos E vem Que aí ele já fica Com aspecto de mais hidratado Mesmo Que com muito frizz ainda E eu não uso O pente garfo Não usei, tá, gente O pente garfo porque senão vai dar Mais frizz e é o que a gente não quer Mas, ó Como que fica, então O meu quarto Da E-After Eu acho que ele ainda Ele ficou um pouco mais murchinho Era pra ele ficar com mais volume, né Eu acho que por conta do frizz Vamos tentar dar mais volume pra ele Tentar dar mais volume nesse lado Ó Então esse é o nosso quarto da E-After, gente Dá pra usar Hoje eu usei esses olhinhos Que eu acho que é o que ele tava precisando mesmo Mas, assim, eu acho que ficou Ficou bom Dá pra usar ele hoje ainda E amanhã, se eu fosse usar ele Eu iria Fazer algum penteado Se não desse Ai, meu Deus Não vai dar pra me lavar ele amanhã O que que eu faria? Eu usaria um penteado Eu faria algum coque, algum tipo de penteado Porque amanhã já não daria Pra usar ele solto Eu acho ainda que Até o final do dia Eu vou precisar lavar ele Então É... Talvez hoje Eu lave até o final do dia ele Pra dar uma hidratação nele Mas, olha só Eu queria muito mostrar, então, pra vocês Como que fica O meu cabelo No quarto da E-After Então, esse é o meu cabelo No quarto da E-After Pra quem tem curiosidade E eu espero chegar aqui Um dia Pra mostrar pra vocês O meu quinto da E-After Né? Oremos Esse daqui Eu acho que Não sai um quinto da E-After não Sai, pode até sair Mas, tipo Não Bonito, sabe? O quinto da E-After Pedindo socorro Me faz algum penteado Ou me lave Ó, deixa eu abrir É que tem uns cachos Tão definidos ainda, ó Como Eu gosto da definição Em algumas partes O bom é isso Porque A cada A cada E-After Você pode ir soltando Os cachos que tiverem Mais Definido E aí, querendo ou não Pode dar menos frizz, né? Porque você acaba abrindo Cachinhos novos, né? Que não foram abertos ainda Ó, um exemplo Esse daqui, tá vendo? Ele tá com muito frizz A volta dele Mas Ó, dá pra abrir ainda Alguns, ó Como nas pontas Eu gosto dele Bem definidinho Mas, olha Gente, não tá lindo ainda Dá pra usar hoje Não dá? Ó Olha que lindo Eu ainda gostei dele hoje E se o seu quarto Da E-After Também é assim Igual o meu Comentem aqui embaixo Pra eu poder saber, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo da Lu E a gente se vê aqui Nos próximos vídeos Lembrando Calma, calma Lembrando que se você ainda não me segue Lá no Instagram É arroba Lupra do Cunha Tchau, tchau Tchau